Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. Fazia alguns dias que nós não postávamos vídeos, foi por força maior, agora queremos retornar pelo menos 2 a 3 vídeos por semana, porque queremos cobrir todos os plugins da Wave, terminar logo esse plugin para passar para o Faberfilter e assim por diante. Primeiro, vamos agradecer aos novos inscritos do canal, muito obrigado. E claro, se você caiu aqui de paraquedas e não se inscreveu neste canal, por favor, aplique na inscrição, não custa nada, não é doloroso e você vai aprender conosco muita coisa, assim como também deixar nos comentários as suas ideias, seus pedidos, que nos vai ensinar também. Agradeço já por aquele like, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, hoje nós vamos falar deste plugin aqui, o H-Reverb, o H-Reverb, não sei como fala. E este plugin aqui, a primeira informação que eu quero dar a vocês, pode olhar aqui que tem uma funçãozinha de SoundCloud. E eu estou usando o H-Reverb hoje, não estou usando o A-Button Live, que é o que eu costumo usar. Por quê? Porque o A-Button Live, na hora que essa informação levou um tempo para eu achá-la, não tem suporte para SoundCloud. Então, nenhum plugin que tiver 5.1, 7.1, vai funcionar no A-Button Live. Então, é por isso que estes plugins nunca abrem lá naquele programa. Já o H-Reverb, ele tem suporte para SoundCloud. Então, por isso que estes plugins funcionam aqui. Então, se você quer trabalhar SoundCloud, você tem que vir aqui para o H-Reverb, certo? Então, eu achei que era uma informação importante para dar. E vamos lá brincar com este plugin um pouquinho. Então, aqui, primeiro eu vou desligar o efeito aqui. Come on, baby. Let it go. Gravei essa coisa aqui, né? E agora vamos lá. Então, aqui, com este plugin aqui, nós temos o Pre-Delay, claro, que vai te determinar as reflexões. Olha aqui, você pode ver. É que é muito claro ver isto, as alterações. Está vendo? Aqui gera um atraso. Aqui você pode sincronizar. Ou seja, daí aqui, em vez de ser milissegundo, ele vai passar para número de compasso. 1,24, 1,32, etc. Certo? O Build-Up aqui, ele funciona quase como se fosse o ataque do envelope ali, ó. Então, tipo, aqui você tem o H-Reverb já iniciando de cara, assim. E aqui você tem ele indo aos poucos, até chegar no pico, certo? Size, toda vez que você vê isso em um H-Reverb, é basicamente o tamanho da sala que você quer. Come on, baby. Let me... Come on, baby. Let me... Ué, mas o Dryad não faria isso? Não. O Dryad aqui já é uma outra coisa. O Dryad aqui é a quantidade de som com o H-Reverb versus o som processado. Ou seja, aqui só sai som sem processamento. Come on, baby. E aqui... Come on, baby. Você começa a misturar o som processado com o som inicial, certo? Aqui você vai ter as quantidades de reflexões. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. E aqui a saída do plugin. Aqui, ó, nesse Reverb Time aqui, você vai trabalhar a questão aqui, a distância aqui, segundo da cauda do Reverb. Ele consegue ir até 12 segundos. Só que esse Reverb aqui, ele tem um custo de processamento bem alto em 12 segundos, sabe? Então, não é muito aconselhado, a menos que seja um recurso, assim, uma sonoridade muito específica que você queira, certo? Aqui, ó, nessa parte, você tem modelos de reflexão. Olha aqui. Tudo bem, ó. Dá pra ver bem certinho no gráfico aqui. Então, ele vai alterar como o Reverb se comporta dentro da sala. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Então, basicamente, isso aqui é como é... Gera uma certa randomização, né? No seu Reverb. Como, por exemplo, quando você tem Reverb na sala, se você tiver um sofá, já faz diferença. Se você tiver um móvel lá, vai fazer diferença. Basicamente, é isso. Aqui, nós temos o tempo, né? Do Reverb. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Aqui, nós temos esse ganho aqui, ou seja, o quanto ele vai cair pra cauda. Come on, baby. Let it go. Certo? Aqui, a densidade, ou seja, o quão forte é esse Reverb. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Come on, baby. Let it go. Essa parte aqui é bem legal. São os ecos de entrada. E olha que interessante isso aqui. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. E aqui é difusão, ou seja, o quanto que os sons vão se difundir. Então, o eco com o Reverb. Veja bem que o Reverb é uma coisa, o eco aqui é outra, né? Então, como eles vão se difundir. Come on, baby. Let it go. Ó, bem clarinho. Come on, baby. Let it go. Um pouquinho mais embolado, certo? E aqui, nós temos diferentes tipos. Come on, baby. Let it go. 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 Então, bem interessante. Desligar isso aqui. Come on, baby. E esses daqui são as saídas dos ecos. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Come on, baby. Aqui, ó, você vai ter a tonalidade, se vai ser mais fechado. Come on, baby. Let it go. E aqui, bem aberto, ó. Come on, baby. Aqui, o tamanho e a quantidade. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Certo? Como não poderia faltar, aqui nós temos a dinâmica também. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Só que esse processamento, ele se aplica só no reverb. Ele não vai se aplicar no áudio de entrada, certo? E aqui, ó, nós temos essas três formas. Temos a compressão. E temos o de S também, que funciona para os S, né? Para os S, né? Então, isso aqui, e também, da mesma forma. Só será aplicado no reverb, não no som de entrada. Aqui nós temos os filtros, né? Onde você pode determinar onde você quer mais o reverb. Se você quer cortar reverb dos graves, né? Deixa eu tirar aqui. Então, basicamente, aqui é um filtro. Você tem os filtros aqui em cima, você controla o filtro. Aqui embaixo, você controla o equalizador do reverb. Então, aqui, o G é ganho, o F é frequência e o Q é o Q. Então, aqui, eu direciono qual a distância que eu quero, o ganho deles. Aqui, em qual ponto eu quero que eles atuem, certo? E aqui, o quanto eles vão ser abertos ou fechados, certo? Então, tá. Passando aqui, ó. O Dumpling quer dizer amortecimento. Aqui, você vai dar uma controlada. Deixa eu aumentar a cauda aqui. Do reverb. Vou abrir ele. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Se você quer muito essa saída, ou se você quer abafar um pouco ela. Come on, baby. Let it go. Tá vendo? Come on, baby. Let it go. Da mesma forma que nas regiões mais graves. Come on, baby. Let it go. Aqui, esse envelope, ele funciona quase como se fosse um... Um heliofoal. Vou mostrar que é mais fácil vocês entenderem. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Daqui, você consegue controlar o release, o ataque, e a frequência que ele vai agir. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. E detalhe, isso aqui funciona... Você escolhe um deles para funcionar. E aqui é o heliofoal. Come on, baby. Let it go. Come on. Da mesma forma que você controla a frequência, aqui o rate dele, que é por compasso, ou sincronização, que daí aqui é milissegundo, certo? E aqui a frequência. A frequência 1 e a frequência 2, certo? E aqui os modelos. Como vai ser. Se vai ser low, se vai ser high. Simples, né? Agora vamos aqui, aqui na modulação. A frequência é modulada. Aqui amplitude modulada. E o quanto que isso vai rolar, entendeu? Basicamente é isso. Aqui no global, nós temos... Come on, baby. Os drives. Come on, baby. Para dar aquela esquentada no som. O rush aqui se refere a DAW. Você pode... Se aqui tiver... Se aqui não tiver... Se aqui tiver clicado, ele vai setar aqui para o valor de tempo que está na sua DAW. Já aqui, eu consigo controlar o tempo do reverb. Ou seja, vai que eu não quero o 120 ali, eu quero dobrar isso aqui e tal. Você tem que acionar esse botãozinho aqui interno, o host, certo? Aqui eu deixo ele simulando o analógico ou não. E aqui, em digital, eu escolho as frequências. E por fim aqui, o Sunroad, que a gente não vai conseguir mostrar porque teria que ter um... Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on, baby. Let it go. Come on. Aqui, basicamente, são filtros, né? Da mesma forma. O G ganho, o F frequência, frente e a central aqui. Só que eu teria que ter preparado um áudio em Sunroad para a gente poder aplicar aqui e fazer isso. Tem de, basicamente, sim, da música normal, a gente quase não vai usar, né? Então, basicamente, é esse o reverb. Ele não é muito, muito difícil de mexer, apesar que ele parece meio monstruoso à primeira vista. Porque eu acho que o designer dele é um pouquinho chato de você observar. Ele podia ser mais resumido, principalmente porque ele tem coisas muito visuais aqui. Eu acho que até, talvez, podia dispensar esses botões aqui, né? Mas é, basicamente, um reverb, assim, bem interessante para você criar uns efeitos legais de profundidade. Eu aconselho, se você usar esse reverb, já transformar tudo em áudio para limpar a track, porque ele custa um pouquinho de processamento. E é, basicamente, isso. Agradeço a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.